Pois bem, eu tava pensando que a sua faca no CS2 revela muito sobre você, às vezes você não pensou nisso, mas é real. Eu, por exemplo, eu sou o fanboy de Carambit, cara. Pra mim, a Carambit sempre vai ser a faca número 1 pra se comprar, pra se investir, pra se ter ali como um item interessante. Mas talvez você gostou muito da nova Kukri, que aí significa que você é um cara que gosta de novidades, é um cara que gosta das coisas da moda, das coisas que são lançadas recentemente, passam por um hype e depois o hype pode cair ou não. Enfim, de qualquer forma, esses dias atrás eu comprei uma Kukri Vanilla e ela tá no meu inventário, não sei exatamente o que fazer com ela, o valor dela tá um pouco acima de 3 mil reais, eu acho que chegou num momento ali que ela deu uma estabilizada e o preço de uma faca mostra muito também a respeito da oferta e demanda do item. Portanto, eu pensei em separar aqui, na minha opinião, da melhor para a pior faca do CS. Ai, mano, vai causar polêmica, eu tô preparado pra causar polêmica, mas enfim, a gente tem 20 modelos de facas hoje no CS e diversas e diversas camuflagens, né? A minha preferida, sem dúvidas, pelo quesito raridade, patterns, etc, é a camuflagem Case Harden, de aquecimento de aço, né? Que você pode conseguir as facas Blue Gems. Mas eu amo, amo, amo as Dopplers e as diferentes fases, né, de Doppler e Gamadoppler, eu acho que, assim, é um mundo sensacional. Vamos deixar esse quesito camuflagens, né, pra outro vídeo, se vocês quiserem. Muito like aí embaixo, eu volto e a gente pode fazer também uma tier list dos tipos, né, de skins, de facas, das camuflagens diferentes. Hoje, eu quero entender aonde que a Kukri se classifica no meio dessas 20 facas do CS. Vamos ranqueá-la aqui e vamos tentar entender quais seriam as facas que estariam próximas a Kukri numa questão de qualidade visual. A gente vai deixar a Kukri, provavelmente, no fim, tá? A gente tem que analisar todas as facas e entender as animações. Eu acho que as animações da Kukri, elas são bem legais, cara. Você fica fazendo um movimento legal com a mão e tal, mas existem animações melhores. Então, manos, eu vou pegando aqui as facas na ordem que me der na telha. E vamos começar pela M9. Estamos falando do modelo da faca, da animação, não necessariamente das skins da faca M9. Cara, essa faca aqui, ela foi criada pra você acoplar ela em um rifle, né? Se você precisar na batalha, você enfia sua M9 numa K47, então, numa questão de utilidade e tal. Eu acho que essa é uma faca fantástica. O fraco dela seriam as animações, tá? Porque, assim, você troca de pistol pra faca, é sempre essa animação triste. Só que ela ocupa um espaço gigantesco na tela. Então, é uma faca que ela é agressiva, né? Ela mostra uma personalidade, assim, mais agressiva e tal. E eu acho uma faca muito foda, velho. Eu acho que se você entende de CS, se você respeita o jogo, essa é uma faca que tá no S-Tier. Tá nos melhores ali dos rankings das facas. Talvez não a top 1, mas tá entre as melhores pra mim. Lembrando que esse tier list que eu vou fazer aqui é uma brincadeira. Não tem nada a ver com o preço. Na verdade, o preço atual dos itens é uma reflexão da demanda durante os anos que se passaram. Então, sim, as facas que são um pouco mais desejadas também são mais caras e têm uma tendência de valorizar mais. Agora, vamos falar da Skeleton. Cara, acho que, assim, essa faca, pô, ela dispensa comentários. Ela tem um formato diferenciado, né? Ela é uma faca bem interessante. Ela tem animações raras. Quando você puxa ela, tem uma chance dela dar aquela rodada. Ah, é muito legal essa rodada. Essa é uma faca que, assim, me cativa, cara. Me cativa, eu acho que é uma faca bem legal, mas a gente ainda não tem a Skeleton Doppler, Game Adopter, né? Ainda não foi lançada no CS, mas quando for lançada, meu amigo, isso aqui vai ser muita tendência. Imagina uma dessa aqui, Rubi. A gente já viu Rubi, Safina e Server, como é que ficaria, né? Mas, falando assim, do modelo de faca em si, das animações, eu acho que ela é uma faca ótima. Só que eu acho que ela não tá, na minha opinião, no top 3. Eu acho que, por não ser uma faca tão antiga, não é uma faca tão oldie, eu coloco ela aqui pra liderar o tier A. Então, ó, esse skeletonzinho aqui pode liderar, na minha opinião, o tier A. Acho que é quase como se fosse a segunda categoria de facas, pelo menos pra mim. Pô, agora uma faca que eu gosto demais da animação, a baioneta. Essa puxada da baioneta é muito foda, principalmente, quando você dá um tiro de AWP assim e puxa a baioneta, você tá doido, essa animação é realmente muito foda. O inspect dela não tem nada demais, né? Você vê aqui um lado, você vê outro lado. É uma faca também bem oldie, uma faca muito old school. E eu acho que a baioneta tem um lugar no coração de todos, tá? Tem gente que gosta mais da baioneta do que a M9, por exemplo. Eu sempre gostei um pouco mais da animação da baioneta, mas a faca em si... Ela é uma faca magrinha, né? Ela é uma faca, assim, tímida. Mas é uma faca muito interessante. Assim, sem pensar muito, eu coloco, por enquanto, a baioneta colada na skeleton aqui, antes dela no tier A. Tchau, tchau, tchau. Agora uma faca que ela é meio que outlier, né? Não é todo mundo que vai gostar, mas as pessoas que gostam e utilizam estiletos, na minha opinião, tem um bom gosto. Essa faca começou a crescer um pouco em mim ultimamente, essa animação dela é muito legal. Confesso que eu não gostava muito dela quando ela foi lançada. Eu achava que era uma agulha, um alfinete, uma faca sem graça, fininha demais. Só que aos poucos eu comecei a entender que é uma faca bem interessante, sim, tá? Apesar de nem todo mundo gostar muito dela. Tipo assim, eu tenho um pouco de vontade de largar a estileta aqui no tier A. Só que é a minha opinião, é completamente subjetivo. Então eu vou largar ela aqui liderando o tier B. Agora, a Talon, velho. Cara, eu nunca gostei muito da Talon. Eu acho que ela veio, assim, pra ser uma carambite feia. Eu acho que tem gente que tá me odiando agora. Tem gente que gosta muito da Talon. Eu sempre achei a Talon muito sem sal, tá? Animaçãozinha, muito sem graça, igualzinho da carambite. Então, assim, zero criatividade, tá? É uma carambite com três furos ali. Aqui, pra mim, é meio que óbvio. Tipo, pô, se eu comprar uma faca, eu vou comprar uma talon ou uma bauneta? Uma bauneta, sem dúvida. Uma talon ou uma esqueleto? Uma esqueleto, mano. Não tem nem como pensar. Agora, uma talon ou uma esqueleto? Acho que eu sou mais feliz com uma talon. Eu não quero colocar a talon aqui no tier A, porque eu acho que ela também não merece. Eu vou colocar ela liderando o tier B. Por aqui tá bom pra mim. Já que a gente já matou a talon, vamos matar a nômade. Nossa, a nômade Vanilla é muito sem graça, né? Porque eu tava olhando até agora uma nômade 677. Pra mim, levando em conta a skin, né? De nômade Blood Gen, ela é muito foda. Mas agora, levando o modelo de faca em conta, é bem triste, velho. Não é tudo isso, não, mano. Ela tem uma animaçãozinha legal. Ela tem até animação rara, que às vezes você consegue... Puxar aqui e a mão esquerda dar uma balançada aqui, ó. Ixi, olha lá. Muito louca essa animação, velho. É uma coisa que eu acho legal. Ela também não é toda vez a mesma animação de inspect. Então você tem dois tipos de animação de inspect. Uma delas que você fica girando a faca na mão. Eu acho isso aqui bem divertido. Claro que tem facas que tem animações muito melhores, sem dúvidas. Mas assim, não dá pra jogar ela no tier S. Eu acho que no tier A é um pouco demais. Mas eu fico em dúvida se eu preferiria ter uma talon ou uma nômade. E cara, eu acho que eu prefiro ter uma nômade. Então eu vou colocar ela na frente da talon. Bom, agora vamos começar a analisar umas facas diferentes. A Classic Knife. Eu nunca gostei muito dela do CSGO, mano. Nem do CS2. É uma faca bem interessante. Claro, né? Para os jogadores mais antigos, traz aquela nostalgia gostosa. Só que eu acho que como modelo de faca em si, não é tão interessante. Essas manchas que você tem ali na faca, dependendo da camuflagem, até que prejudica um pouco. Não fica tão clean o play side. Então, eu acho que por esse motivo, a Classic, apesar de ter animações bem legais e tal, ela não pode ser ranqueada entre as melhores facas. Ela fica na média. Então, um compromisso para depois reanalisar isso daqui. Mas eu acho que ela lidera tier C. Tem gente que também vai ficar brava comigo. Mas para mim não é uma das melhores facas, não. A gente tem, por exemplo, a Huntsman, que para mim já é mais interessante do que a Classic. É uma faca que eu tenho um carinho especial. Foi a minha primeira faca no CSGO. Uma Huntsman Knight Minimaware, lembro até hoje. Eu acho que é um modelo de faca clássico. É um modelo de faca interessante. Não tem animações muito boas, mas ela não é uma faca pequenininha que some, né? É uma faca que ela tem a sua característica aqui de faca de caçador, né? Cara, é uma faca legal. Às vezes o cara que está vindo da vida real e gosta de facas vai gostar da Huntsman no CS. Eu acho que ela perde, por exemplo, para a Nômade. É uma faca muito mais legal, perde pra talon. Pô, até a estileta eu acho que ela fica mais interessante em game do que a Huntsman. Então eu vou largar ela aqui por enquanto. Agora eu acho que outra faca que talvez vai dar um pouco de polêmica. A Ursus. É que assim, quando a Ursus saiu e tal, eu achei uma faca meio triste, meio simplona. Só que você pega uma Ursus Rubi Safira, é muito da hora. É mais da hora até para mim do que uma estileta. Então eu gosto dessa faca. Eu acho que é uma faca acessível, só que interessante. Ela tem um custo-benefício muito bom. Acho que dá pra gente inclusive posicionar ela aqui, cara, na frente da Nômade. Eu acho que ela pode ser mais interessante do que a Nômade até, velho. Bom, mano, e a Flip? Ah, a Flip hoje em dia eu acho que é uma faquinha um pouco mais cansada do que antigamente. Antigamente, quando a gente não tinha muitos modelos de faca, a Flip era legal, cara. Hoje eu acho que é uma faca um pouco chata. Ela não tem uma animação legal, não faz nada. É uma faca bem mediana, né? Sei lá, não tem nada demais assim na faca. Eu acho que, por exemplo, nenhuma faca desse Tier B consegue ser pior do que a Flip. Todas são melhores. Eu acho que nem encaixa no Tier B. Eu acho que ela lidera esse nosso Tier C aqui na frente da Classic e tá bom assim por enquanto. Agora vamos ver duas facas que tem um tamanho quase que similar à Flip e eu sempre confundo elas. Eu sempre tenho que olhar duas vezes, inclusive, pra saber qual que é qual, mano. Essa daqui é a Paracord Knife. Eu sempre erro, velho. Porque ela é muito parecida com a Survival Knife que a gente vai ver já já. Tá uma faca legal. Tá uma faca bacana. Essa animaçãozinha de jogar de uma uma pra outra é boa. O inspect dela, não tem nada demais. Tem gente que não gosta dessa corda ali na faca, né? Ó, tem até essa animaçãozinha aqui, nem sabia. Só que assim, eu acho que é entre pegar ela. Pegar a Flip, pegar, velho. É a mesma coisa, ela e a Flip. Eu acho que ela até prefira a Flip, tá ligado? Pra mim, ela fica aqui na frente da Classic, por exemplo. Ó, que legal. E aí a gente tem a Survival, né? Que é muito parecida com a Paracord. Eu sempre confundo as duas. Eu vou ser sincero, mano. Pra mim, é praticamente a mesma faca, velho. Praticamente muito parecida. Essa daqui tem suas diferenças. A animaçãozinha também não é nada demais e tals. Difícil decidir onde colocar ela. Não sei se é melhor ou pior do que a última que eu vi. Ó, ela até tem uma animação rara. Não sei se vocês perceberam ali. Só que... É, mais ou menos. Eu acho que ela pode ficar entre a Flip e a Paracord. Pra mim, essas três aqui seriam praticamente a mesma nota. Se eu tivesse que dar uma nota pra elas. Tipo assim, nota 7. Outra que eu também não daria uma nota muito boa. Eu acho que eu daria um 6. Um sólido 6. É a Falcon. Mano, ela tem cara de faca de entrada, né? Sei lá, velho. E eu acho que ela é a faca perfeita pra gente colocar aqui no final do Rank C, mano. Tipo... É. Tem as facas que são do Rank D. A Falcon não é uma delas, tá ligado? Mas entre uma Falcon e uma Classic, eu ia numa Classic. E a Bowie? Cara, parece que ninguém gosta da Bowie. Todo mundo odeia Bowie. A mão esquerda desaparece. Eu acho uma faca legal até, dependendo da camuflagem. Porque ela tem uma lâmina gigantesca, mano. Fica no meio da tela assim e tal, né? Esse facão, mano. Mas é uma faca muito desvalorizada. Tem uma demanda muito baixa. E no geral, os colecionadores não gostam. Mas não significa que ela vai estrear aqui o Tier D. E, sendo bem sincero, ah, velho. Se fosse pra ter uma Bowie, ou uma Falcon, ou uma Classic, eu acho que eu até prefiro ter uma Bowie, ó. Vou deixar ela aqui, mano. Tá bom pra mim. Bom, sobraram poucas facas. Como a gente acabou de ver a Bowie, que pra mim, assim, é a mais parecida com a Kukri. Vamos falar da Kukri, velho. Onde colocar ela? Cara, eu acho que as últimas facas que a gente viram são bem mais chatas do que a Kukri. A Kukri é mais divertida que todas essas últimas cinco facas que eu vi, no mínimo. Inclusive, ela tem animações bem mais legais, né? Tipo assim, malabarismo ali, um negócio mais moderno, né? Você dá um aspecto, ela dá essa voltinha interessante, né? Dá uma sensação de movimento. Acho que é uma faca massa pra quem quer uma novidade, pra quem quer algo diferente. Essa faca me preocupou muito quando ela foi lançada, porque os valores estavam bem diferentes do que eu imaginava, tá? Ela tava sendo vendida como se ela fosse uma das facas mais tops do CS. A gente sabe que ela não é e, portanto, a demanda por ela não é tão grande. O que significa que o preço, desde que ela foi lançada, caiu bastante, tá? Hoje, uma Kukri dessa aqui. Vanilla, você consegue por mais ou menos 3 mil no mercado. Só que assim, quando foi lançada e tal, né? Tava hype, tava novidade, ela tava passando de 6 mil reais, velho. O dobro do que ela custa hoje. Eu acho que 3 mil é um preço interessante, mas eu acho que não mantém os 3 mil. Eu acho que uma faca provavelmente vai descer aí pra dois uns quebrados. Então assim, onde colocar a Kukri, velho? Não sei direito. A gente vai ter que dar uma reavaliada depois de classificar essas outras 5 facas que faltaram. Eu acho que é uma questão de bom senso. Ela não é uma faca aqui do tier C, triste com uma flip. Ela é mais divertida do que uma Huntsman, uma estileto. Agora, você prefere uma Kukri ou uma Talon? Prefere uma Kukri ou uma Nômade? Né, velho? Eu não sei não. Eu acho que ela fica aqui pra mim, perto da Talon, mano. Por aqui, velho. Por aqui, velho. Eu consigo ver pessoas querendo muito mais hoje uma Kukri do que uma Talon ou uma Nômade, mas eu tô pensando daqui 6 meses. Sendo bem sincero, eu compraria hoje uma Kukri, mas não compraria uma Talon, a não ser que fosse uma Talon Blue Jam. Eu coloco ela na frente da Talon por agora. Faltam 5 facas aqui pra gente terminar essa tier list, o ranking das facas do CS. E bom, vamos lá. Vou ter que ser sincero. Uma faca que eu nunca gostei muito. Shadow Duggers. Não sei, velho. É a única faca dupla do CS. Ela devia ser até interessante. Só que esse formatinho, mano, parece que você não consegue machucar ninguém, tá ligado? Não sei explicar, parece que ela não é uma faca muito agressiva, se é que vocês me entendem. E também as animações dela não são lá aquelas coisas e tal, né? Só faz essa giradinha aqui e tchau. Pra mim, essa é a faca que vai estrear o ranking D das piores facas do CS. Diretamente junto com ela também vai ter que ir a Gutt, cara. A Gutt é uma faca de entrada, tá? Ela tá entre as facas mais baratas do CS. Hoje, se eu tivesse que comprar uma Shadow ou uma Gutt, eu comprava uma Gutt, eu acho. Não comprava a Shadow, não. A Gutt, pra mim, vai antes que a Shadow. Só que uma que consegue ser mais cansada que essas duas últimas é a Navad, irmão do céu. Essa faca aqui é muito paia, velho. Eu já coloquei a Navad em um outro vídeo de, sei lá, inventar até mil reais, dois mil reais. Mas a Navad é muito triste, velho. Não faz nada essa faca aqui, mano. Capaz que nem mata alguém direito essa faca. Ela parece ineficiente, ela parece arcaica pra mim. Sei lá, velho. Algo muito simples. Tipo, não é uma faca que você queria ter no meio do confronto, no meio da guerra, né? Você quer ter uma facona na sua mão ali, velho. Por esse motivo, a Navad é a pior faca da nossa Tier List. E sobraram duas. Ah, meu Deus do céu, agora é difícil. Butterfly. Hoje o modelo de faca mais desejado, mais valorizado. Digo até que com maior demanda pelos colecionadores de skins da China. Cara, essa animação da Butterfly, de você ficar apertando o FUR aqui e ouvindo aquele barulhinho legal. É o que tem de bom nessa faca, na minha opinião, tá? Eu acho ela uma faca muito interessante. Eu acho ela uma faca muito da hora. Ela tá melhor do que todas as facas da Tier List até o momento. E eu vou colocar ela, obviamente, na frente da M9 aqui no Tier S. Só que agora a dúvida é, mano, só falta a Butterfly e a Carambit. Eu sou o fanboy de Carambit, sempre vou ser, sempre fui. Mas confesso que eu gosto de Butterflies. Eu tava com a Butterfly Phase 2, vendi, me arrependi, tô até chorando. Então, né? A gente não tá falando de skins, de camuflagens, etc. Mas a Butterfly tem um potencial muito foda, cara. Qualquer camuflagem nessa faca aqui fica insano. Ela é a faca mais valorizada, é a faca mais desejada mesmo. Então, eu acho que assim, por toda a fama da Butterfly, pela animação muito legal. Mano, eu chego até a dizer que é uma faca que alivia a ansiedade. Você tá jogando CS, você puxa a Butterfly, você fica ali rodando ela, ela dá uma aliviada na ansiedade. Versus a Carambit. Tá, pra mim as duas melhores facas, os dois melhores modelos, tanto questão de investimento, né, quanto liquidez. Ah, velho, a Carambit pode ser a minha faca favorita do CS, mas eu acho que seria um crime colocar a Carambit na frente da Butterfly. A Carambit é a segunda. Essa é a tier list. Será que eu mudaria alguma coisa? Cara, eu acho que até tá faltando facas aqui no tier A, porque é um gosto pessoal meu. Seriam as minhas escolhas, né, tipo assim, se eu for escolher uma faca, é o Butterfly ou o Carambit hoje em dia. M9 também, consideraria com certeza, por exemplo, uma Black Pearl. Se eu não pudesse comprar uma dessas três facas, acho que as três facas que eu teria interesse seriam a Skeleton, a Bayonetta e a Nômade. Só que a Nômade, vendo ela a Vanilla, analisando o modelo da faca, é um pouco triste. Então esse aqui é o tier list, não vou mudar mais nada, deixa um like se você gostou, deixa a sua opinião embaixo, seu comentário. Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Você acha que algum tier aqui está off? Eu acho que tanto o tier S quanto o tier D não tem muita discussão. Eu não quero ficar lendo vocês aí me agredirem virtualmente com o teclado de vocês por causa do tier S e do tier D. Agora o tier A, tier B e tier C, eu acho que aqui envolve um pouco mais de conversa, às vezes você é fã de uma certa faca, você é fã da Kukri, me convence aí porque ela talvez deveria estar em outra posição. Você gosta muito da Ursus? Me fala aí o que você vê na Ursus. Eu acho que, cara, se você hoje pode ter uma faca legal, você pode, por exemplo, na Skeleton ou na Bayonetta, acho que são facas muito fodas. Se você vai gastar a grana que for, compa uma Butterfly e seja feliz. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!